Bom, o segundo conectivo é o que a gente chama de conjunção. Que vai ser representado, de novo, a outras formas, o símbolo mais usual. Esse símbolozinho parece um Vzinho de cabeça para baixo. Aqui se lê E. Esse conectivo aqui, a leitura dele é E. E aí esse conectivo serve para formar sentenças compostas do tipo P e Q. Onde P está representando uma proposição qualquer, Q está representando uma proposição qualquer. E aí você agora... É como se isso aqui fosse uma proposição, que você pode imaginar inicialmente uma sentença simples, que possa ser classificada em verdadeira ou falsa. E a mesma coisa, essa letra Q, representando também uma proposição, que podemos inicialmente pensar numa sentença simples, que possa ser classificada em verdadeira ou falsa. E aí, qual é o significado desse símbolo, desse conectivo E? Que a gente chama de conjunção. De novo, dar o significado desse símbolo é dizer quando é que as sentenças formadas com esse símbolo são consideradas verdadeiras e quando é que sentenças formadas com esse símbolo são falsas. Mas, de novo, estou insistindo nisso, interpretar no cálculo proposicional é atribuir valor-verdade. Interpretar uma fórmula é dizer se ela é verdadeira ou falsa. Está certo? Então, aqui, de novo, olha, a definição aqui da conjunção, nós temos que dizer para todas as hipóteses possíveis Bom, o que são todas as hipóteses possíveis a que eu estou me referindo? Aí um pouquinho de princípio multiplicativo, de análise combinatória. Cada proposição que aparece na sua fórmula pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Está certo? Quando você tem uma fórmula que só usa uma proposição, você só tem duas hipóteses. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se você tem agora aqui, se agora você está formando aqui uma fórmula que usa duas proposições, o que acontece agora? Cada uma dessas duas proposições pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, pelo princípio multiplicativo, fórmulas com duas proposições vão ter ao todo dois vezes dois, quatro hipóteses possíveis. ou seja, quais são as quatro hipóteses? Ou as duas são verdadeiras, ou a primeira aqui é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Está certo? Essas são as quatro hipóteses que podem ocorrer numa sentença desse tipo aqui. E aí? Qual é o significado desse símbolo? O significado a gente vai dizer agora. O significado da conjunção do conectivo E é sentenças formadas com o conectivo E só são consideradas verdadeiras quando as duas proposições que a compõem são simultaneamente verdadeiras. Então, as duas proposições verdadeiras, a conjunção delas é interpretada como verdadeira. Em qualquer outra situação, a conjunção é interpretada como sendo falsa. foi bom eu ter assistido a aula do Wagner para saber que eu não posso perguntar e aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? É difícil, para quem dá aula, eu pelo menos, é difícil dar uma aula sem interagir com os alunos. eu estou me esforçando muito aqui. Bom, mas vamos lá, deixa eu andar mais um pouquinho. Bom, terceira conjunção, terceira conjunção, terceiro conectivo é o que a gente chama de disjunção. Que é representado por um Vzinho, assim, um símbolozinho, assim, um Vzinho, cuja leitura é ou. Então, se eu tenho duas proposições P, uma P e uma Q, eu posso formar uma proposição composta P ou Q. Certo? E aí, o que nos interessa aqui é a interpretação desse símbolo ou. Existem dois ous no cálculo proposicional. proposicional. Eu só vou me referir ao principal deles, ao mais usual, que é o ou, conjunção, a disjunção, esse que eu vou colocar ali no quadro. Posso fazer um comentáriozinho depois sobre o outro ou que a gente também usa no cálculo proposicional. Mas esse ou aqui é o ou que a gente chama de ou inclusivo. é o ou que inclui a hipótese das duas proposições que estão sendo conectadas serem verdadeiras para que o ou seja considerado verdadeiro também. Então, ou seja, a interpretação desse ou aqui é a de que sentenças formadas com esse conectivo só são consideradas falsas quando as duas proposições que a compõem são simultaneamente falsas. Então, o único caso em que a gente interpreta uma sentença desse tipo como falsa é nesse caso aqui. Se as duas partes, as duas proposições que estão sendo conectadas forem simultaneamente falsas, a disjunção delas será considerada falsa. Em qualquer outra hipótese, a disjunção é considerada verdadeira. fiz esse comentáriozinho do ou aqui porque ouvi de leve alguém fazendo alguma referência aí. Por exemplo, em português, quando a gente fala ou, a interpretação usual é essa. Por exemplo, se você vê lá um anúncio de emprego e parece lá requisitos desejáveis, Excel ou Access. Como é que você interpreta? Se você sabe Excel e sabe Access também, você vai achar que não é um candidato para aquela vaga de emprego? Quando o cara bota Excel ou Access, está implícito aí, estou botando uma situação em que fica fácil entender que esse ou não é o outro ou que alguns estavam mencionando ali, não é o chamado ou exclusivo, tem um outro ou que a gente chama ou exclusivo, que exclui a hipótese das duas proposições que estão sendo conectadas serem verdadeiras. Então, o ou exclusivo, ele só é considerado verdadeiro quando uma e apenas uma das proposições conectadas é verdadeira e a outra obrigatoriamente falsa. em português quando a gente quer enfatizar que é esse o significado que a gente está querendo dar, a gente usa o ou ou, ou isso ou aquilo. Aí a gente está querendo passar a ideia de que nesse ou, ou aí não estou admitindo as duas hipóteses simultaneamente. Hã? 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 Obrigado.